Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Schest e te faço companhia a partir de agora. A obesidade, o sedentarismo, o excesso de sal nos alimentos são fatores de risco da hipertensão arterial. Essa doença silenciosa só pode ser diagnosticada através da medição da pressão arterial. Em uma década, quase 300 mil pessoas perderam suas vidas devido a essa condição. No entanto, há uma boa notícia. Cada vez mais pessoas estão sendo diagnosticadas precocemente, permitindo uma melhora na qualidade de vida dos hipertensos. Os casos de hipertensão aumentaram nos últimos 10 anos e a doença já atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Os dados são do Ministério da Saúde e chamam a atenção para o diagnóstico precoce da doença. A aposentada, Ivoneide Magalhães, faz parte dessa estatística. Ela tem 77 anos e há 5 descobriu que é hipertensa. Só que eu sempre gosto de fazer meus exames, né? Aí, nesse exame que eu fiz, que foi faz uns 5 anos, que deu alta, né? Deu alta e foi o médico que eu tinha que tomar, tomar remédio, medicação controlada. O chefe do serviço de cardiologia do Hospital do Coração, em Messejana, explica que o aumento dos casos de hipertensão arterial tem relação com o diagnóstico, o que indica que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde. As pessoas, felizmente, estão sendo mais ativas na busca pela detecção do diagnóstico, né? Então, existe um aumento real, porque a epidemia de obesidade é uma realidade e isso faz com que surjam mais hipertensos, né? Além disso, as pessoas estão correndo mais para as unidades de saúde para poder saber se são hipertensos ou não. Então, tanto houve um aumento real do número de casos, quanto houve um aumento da procura pelo diagnóstico, fazendo com que o número de hipertensos confirmados aumentasse bastante. Por ser uma doença silenciosa e geralmente sem sintomas, a hipertensão pode ocasionar outros problemas de saúde, sendo responsável por 60% dos casos de infarto e 80% de AVC. A pressão alta faz com que o coração trabalhe mais do que o normal para fazer com que o sangue circule pelo corpo. E esse é um sinal de que algo está errado e pode indicar a hipertensão. É necessário que o indivíduo faça um screening ativo na busca da hipertensão, né? Pelo menos uma vez por ano, o indivíduo tem que aferir a pressão arterial para poder verificar se é hipertenso ou não. A medicação e mudança de hábitos ajudam no tratamento de quem é hipertenso, que o diga a dona Ivoneide. Ela conta que precisou mudar principalmente a alimentação. Para poder ficar tudo no controle, eu fui e deixei os carboidratos, macarrão, pão, até o arroz integral. E falando em cuidados com a pressão arterial, você sabia que o suco de laranja pode ser um bom aliado? Pesquisadores da Universidade de São Paulo afirmam que tomar regularmente o suco integral da fruta pode reduzir a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue. Pesquisadores da USP analisaram os efeitos de tomar suco de laranja pasteurizado, 100% integral, sem adição de água ou açúcar. Para isso, os participantes dos estudos tomaram duas doses da bebida por dia, junto com as refeições, por até dois meses. Diferentes quantidades de suco foram testadas, 300, 400 e 500 ml ao dia. Todas apresentaram resultados positivos para a saúde. Melhora a microbiota de pessoas com obesidade? Microbiota é a variedade de bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos unicelulares que habitam no organismo. Diminui os níveis de açúcar no sangue em pacientes pré-diabéticos. Diminui a pressão arterial em pré-hipertensos. E combate inflamações do organismo. Segundo a pesquisa, beber um copo de suco de laranja por dia já está ótimo. E é melhor tomar junto com as refeições, porque isso ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Um detalhe importante explicado pelos pesquisadores é que o consumo do suco de laranja sem açúcar não engorda. Vamos conhecer uma propriedade em Ituporanga que vem apostando no uso de fertilizantes de solo para garantir a qualidade e menos perdas no armazenamento. O Wellington produziu 750 toneladas de cebola no último ano e está com as mudas preparadas para dar início a mais uma safra. Para garantir uma produtividade maior, ele vem trabalhando com a agropecuária Zecão, parceiros da ICL, com fertilizantes para suprir as deficiências do solo. Tivemos um resultado excelente já de primeiro, de começo, e foi onde que começamos. Começamos com arinha pequena, depois fomos para 8 hectares e hoje estamos 100%, com 17 hectares de fuso de poliblém. E a gente começou com o trabalho de formiguinha, começando com pequenas áreas. A gente fazia meio hectare, um hectare, para ir conhecendo como é que é o produto. E acabou tomando o corpo, tomando essa proporção que tem hoje. Então, hoje nós temos umas áreas bem significativas, temos volumes bons de fuso de poliblém. E, no caso, um dos nossos parceiros, o Wellington, aqui, a gente começou lá com 3 mil metros só na propriedade dele. E hoje nós temos área total, já vai para a terceira safra que a gente está fazendo área total. Atualmente, a agrozecão traz ao mercado três produtos da ICL, todos com tecnologias que fornecem macros e micronutrientes, oferecendo uma nutrição completa para a planta. A ICL é uma empresa de nutrição e fisiologia de plantas, a sede fica em Israel. E ela traz para o produtor sempre tecnologia e inovação. Nesse caso aqui, a gente vem trabalhando com alguns produtos que se encaixou muito bem para a cultura da cebola. E os produtores conseguiram ter, como você viu, um maior armazenamento e uma produção melhor com esses produtos da ICL. A ICL procura sempre ter parceiros na região, nesse caso aqui, o nosso parceiro é agrozecão, que é onde o pessoal vai encontrar os produtos para adquirir, para fazer a sua lavoura, e tem para todas as culturas. O primeiro produto que a gente utiliza, que hoje é o carro-chefe da casa, é o Fusion, que é o nosso adubo fosfatado, que tem um fósforo de eficiência aprimorada, que se adaptou muito bem na nossa região, principalmente porque os solos são bem argilosos. Então ele entrega para a gente uma maior quantidade de fósforo, entregando um maior potencial produtivo. O nosso segundo produto que a gente utiliza, principalmente na cultura da cebola, é o Polyblane, que é um adubo nitrogenado que possui liberação gradual. Então ele vai estar nutrindo a cultura desde o início do ciclo até o final, ali, os seus 150, 160 dias. E o terceiro produto que a gente vem utilizando agora em menos tempo, que entrou aí no mercado no ano passado, é o Potássio Plus, que é o nosso adubo à base de sulfato e cloreto de potássio, que traz para a cultura, então, além do sulfato e do cloreto, mais três nutrientes no grão, que seria o magnésio, o enxofre e o cálcio, que também são muito importantes para todas as culturas e principalmente para a cultura da cebola. E aqui nessa propriedade, na localidade de Bela Vista, em Ituporanga, um dos destaques para o produtor tem sido a possibilidade de armazenar por mais tempo a cebola para venda. Principalmente por pós-colheita, né? No começo era janeiro, no máximo fevereiro eu tinha que estar vendendo a minha cebola tudo por carvão, próprio descarte mesmo, né? E hoje consigo segurar minha cebola aí até abril, maio, tranquilamente com bem pouca perca de descarte. Ele trouxe para dentro da propriedade mais comodidade nas aplicações, tornando uma base mais saudável, mais forte para a instalação da cultura, deixando o produtor mais tranquilo na hora de fazer as reposições, então ele pode ser mais assertivo nas reposições, trazendo também mais comodidade. Ela está trazendo o quê? Cada vez um pós-colheita melhor na produção de cebola, entregando para o produtor cada vez mais um pós-colheita com mais garantia. Essa cebola aqui, por exemplo, está armazenada no galpão do Wellington desde dezembro. Não é à toa que nessa safra, os 17 hectares da propriedade voltados à produção receberão os fertilizantes de solo. A ICL tem um centro de inovação tecnológica que fica em Iracemápolis, São Paulo, onde são desenvolvidos todos os produtos da empresa. Nada sai de lá sem que passe por uns testes criteriosos primeiro. Assim que ele estiver pronto, que estiver entregando o resultado, realmente ele é comercializado, ele vira comercial. Mas primeiro passa por todos os testes, todo o desenvolvimento, por uma equipe bem criteriosa nesse ponto aí. Então a gente hoje está grato aos nossos amigos, agricultores, produtores que acreditaram nesse trabalho, que vêm acreditando e cada vez depositando mais confiança na linha da ICL, que é o Fuse Poliblenca, nosso carro-chefe. A safra foi bem positiva, né, cara? Porque eu vendi a minha última cebola ali, finalzinho de abril, praticamente zero descartes, passava na máquina, era só classificar. Muito boa a qualidade de produto. De qualidade, excelente, né? E agora vamos conhecer uma história da jovem de 24 anos que está em processo de sucessão da propriedade da família. Ela mostra que é possível unir o conhecimento da faculdade com a experiência dos pais para desenvolver um trabalho de qualidade na área rural. A família Rosseto vive da produção de hortaliças em Colorado, região noroeste do Paraná. Carolina, filha mais velha de seu Edivaldo e dona Alexandra, acompanha essa rotina desde criança. E isso despertou nela o desejo de estudar agronomia e fazer da propriedade o seu local de trabalho. Hoje, aos 24 anos, ela e o marido Márcio estão no campo com os pais. Carolina se divide entre a lida com a terra e a gestão dos negócios. Em primeiro lugar, entender que ficar na propriedade, no sítio, não é só a parte do serviço braçal. Tem, né? Tem todo serviço, tem sol, tem a canseira, mas tem que aproveitar também o que tem lá na faculdade, lá na sala de aula, porque tem que somar os dois. Só ficar e falar, eu quero ficar aqui, acaba que fica sempre nada mesmo, né? Precisa ter a evolução ali, o desenvolvimento da teoria. A decisão de permanecer na propriedade, auxiliar e dar continuidade ao trabalho que começou com os pais é chamada de sucessão familiar rural. Um processo importante para as atividades no campo, mas que nem sempre é fácil, é que nesses momentos é comum surgirem divergências de opiniões e ideias. Hoje, a tecnologia que eles ensinaram a gente é fazer na palhada, né? Para deixar uma cobertura na terra. E para isso eu tive que plantar capim na minha horta. Eu sempre quis a horta limpa e eu tive que plantar mato na minha horta para poder tirar a verdura. Até conseguir a confiança do pai, a estratégia da Carolina foi a paciência e o diálogo. Quando eu cheguei e falei, pai, eu vou ficar por aqui, ele já segurou, então ele falou, e agora? Eu vou ter que abrir um pouquinho de mão, ou não, né? Então eu fui ficando, eu fui insistindo e eu estou aqui até hoje. Então, na verdade, conforme ele foi vendo que eu não ia deixar de resistir, ele deixou, né? Ele entendeu que eu ia ficar por enquanto e que tem serviço para todo mundo aqui, né? E deu certo. A Carolina é um dos muitos exemplos de que, não importa a idade, as mulheres podem desenvolver um bom trabalho no agro. E hoje, ela tem o reconhecimento mais importante de todos. Na verdade, hoje nós pedimos opinião para ela. O que a gente faz, o que a gente não faz, né? Antes de fazer qualquer coisa, a gente pergunta. O que vocês acham? Está certo? Está errado? Né? Porque deu, está dando certo. As ideias estão dando certo. Então, a gente pede a opinião deles. Sem o aval deles, a gente não faz mais nada hoje. É uma gratidão muito grande para a gente. E a gente fica contente de ter eles aqui junto com a gente, né? Eles já são a quarta geração que vem vindo, dando sequência na agricultura nossa aqui do sítio, né? Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Música 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 Música